YMCA Música Dança, 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 dança do burila J았는데 O povo trabalhou bem aí Ai, eu sei, oé Oh, meu Chora Vamos lá Ela roubou meu caminhão Ela roubou meu caminhão O sangue de Jesus sem poder, sem poder, sem poder O sangue de Jesus sem poder Brinca daqui, brinca de lá, deixa os garotos brincar Brinca daqui, brinca de lá, deixa os garotos brincar Brinca daqui, brinca de lá, 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 brin